E aí E aí E aí Começando mais um táxi de coisas que eu tomo E agora beleza Eu sou o Dacho tá começando mais um vídeo Aqui pra vocês antes de mais nada Deixa o like, compartilha, se inscreva, até o sininho Pra não perder as novidades Qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo Vem com o Dacho galera aí Olha só, vou tá trazendo mais um airdrop Daqueles Me dê papai Pago na hora galera Antes de mais nada já vão Aqui ó, se inscrevam aí no canal Do Dacho, do Ganno, Ganno, Ganno,doc E vejam aí os vídeos Recentes do Dache Dá uma conferida aí e bora Para o vídeo, bora faturar Galera, olha só É o Tia Cripto galera Platform on Smart Chain Blockchain para aplicativos de negócio negócio tá muito top mesmo esse aqui eu vou mostrar tudo a vocês ó quem TCF para todos uma plataforma visionária que pode servir a solução blockchain completa para todos os recursos desde serviço de pagamento até aplicativos de negócio não vou deixar nada descrição aqui o site do projeto completo para vocês aqui o nosso a drop recompensas e tô aqui na galera que é bem sim bem fácil de evitar faturando olha só daqui a 33 dias vai acabar e após esses 33 dias após sete dias vai ser listada na Pancake Swap galera muito top mesmo aqui tem aquele velho procedimento que ele vai colocar aqui a bip 20 vai gerar o nosso link de referência a gente vai tá faturando Ok e aí também aqui tem algumas outras informações ó eu vou deixar aí para vocês simplesmente a gente vai fazer o seguinte Klein a mais drop galera ó vamos aproveitar porque é limitado viu é limitado depois aí não vai ter mais como você tá clamando não vou apertar aqui em próxima conectar-se olha aí já conectou aí vai aparecer o número Zinho aqui um ó você entra porque tem alguma coisa a perder então que é o lugar aí olha só o fiozinho lugar é bem pouquinho você precisa ter pouco algum pouquinho de BNB aí na sua carteirita ok aperta aqui em confirmar ó e aí vamos só aguardar agora aqui a confirmation olha aí já foi galera confirmatransactions galera ou seja a gente já pode tá adicionando token e ver as nossas moedinhas aqui aí aqui também tem essa opção aqui de ADD token ó que já vem para essa parte aqui ó que tem a configuração e tem já que adicionar na metamask direto ele já adiciona direto é só clicar aqui ó ele já já abre na meta massa e já contou que aí só para gente aí dá o ok então olha aí ó pronto só adicionar token e ver aqui e já apareceu os meus 1 milhão de token ó eu vou descer aqui onde eu tô que foi adicionado deixa eu descer ela aqui ó TCF 1 milhão sensacional e eu vou deixar também na descrição o B6 que é aqui ó que você já consegue adicionar pega o contrato e joga aí na metamask é o mesmo procedimento certo é como eu já fiz aí nos outros vídeos e aí a gente vai fazer o seguinte vai ó pegar nossa Bip20 vai jogar aqui para gerar o link de referência ó e aí nós vamos estar fazendo seguir na descrição eu vou deixar aí a playlist desses vídeos aqui pago na hora desses a drop sensacionais onde eu já fiz ontem também mostrei swap tudo aí porque eu desabafei aí vamos apertar aqui ó copia o francês disse que eu apresentava o canal era bêbado olha deu uma olhadinha aí nesse vídeo aí ó tá na descrição olha joguei o meu endereço vou apertar aqui em get referal link ele já gerou aí o que é que eu vou fazer eu vou copiar vou lá na Trosto Alto e eu mesmo vou me referir e eu mesmo vou estar faturando também sem pagar mais nada então façam isso aí para quem tá em dúvida veja o vídeo anterior que eu fiz aí o passo a passo também lá na Trosto Alto Ok então galera deixem esse like compartilhe se inscrevam ativam o sininho e falo horas antes de começar aqui esse vídeo eu quero mostrar aqui a vocês para quem não conhece aí que eu também sou o Dacho P2P E aí galera já bastante tempo aí que eu faço parte aqui do catálogo P2P esse site aqui que é sensacional é fora de sério excelente muito top sem falar aí na sua grande responsabilidade galera e aqui tem os melhores P2P sem falar que aqui só tem pessoas de responsabilidade de confiança de segurança então aqui vocês podem fazer suas transações aí seguras e confiantes aqui e eu estou aí incluído nesse meio aí galera só o Dacho P2P aí e aí para quem não conhece eu faço aqui várias negociações aí vendo vendo e compro suas criptomoedas é se você quiser tá vendendo chama no Zap chama no Telegram se você quer comprar chama no Zap chama no Telegram xô 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 e xá 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 que a gente resolve tem várias formas de pagamento que eu aceito ó tem Banco do Brasil xô 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 e xá 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 inclusive o Pix agora também aí que é bem mais fácil bem mais rápido bem mais prático Ok e aí também o que acontece dá uma dica aqui para vocês aí para quem tá querendo aí comprar também BNB né que vocês sabem que lá o mínimo lá na Bainest tá 0.1 então já é uma graninha alta se vocês quiserem tá comprando com o Dacho P2P eu vendo a partir de 50 reais somente isso galera então aí tá muito baixo já envio na hora então é só entrar em contato vou deixar os links na descrição para você para você entrar em contato com o Dacho P2P galera peço a ajuda de vocês é só descer aqui a página e vim aqui em avaliar avalia aqui o Dacho vocês sabem aí que eu sou de confiança que sou responsável vocês conhecem o meu trabalho então aí avalia aqui ajuda e deixe comentários aqui eu tenho o Elton Rafael tem um Roger tem um o João tem vários outros que deixaram comentários aqui atualmente eu estou na 74 posição aqui no ranking tem vários outros aqui e preciso da ajuda de vocês e que entrem em contato comigo para a gente fazer as negociações também Ok comprar ouvidé chamou da xoxô e xaxaxá então bora para ouvir E aí vem aí pegadinhas aventuras com média vídeos em breve da xoxô no YouTube obrigado galera por e aí tá todo mundo compartilhando aí o Dacho divulgações todo mundo mesmo né tá divulgando eu não sei disso não e oi fundador Dacho divulgações divulgando até sua alma que é e também fundador Dacho Bitcoin Dacho Trader Esportivos e em breve canal no YouTube Dacho Show Nstream domics e em breve a nova Se inscreva no canal.